Conheceu que eu sozinho aqui não dá saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem e eu te amo, respondeu que pena Pena mesmo que você não está aqui do meu alí Pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa pra ainda nem dinheiro Pedi pro seu pai pra casar com você, ele falou que mereitava baqueiro Vem, amor, vem pro seu baqueiro, que é pra gente fazer o óbvio de mim Amor, vem pro seu baqueiro, que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu baqueiro, que é pra gente fazer o óbvio de mim Amor, vem pro seu baqueiro, que é pra gente fazer